A Polícia Civil de Santa Catarina divulgou nesta última segunda-feira, dia 11, os dados de mortes violentas relativas ao período de 1º de janeiro a 11 de setembro deste ano. Os destaques ficam por conta da queda no número de homicídios com menos de 3,56% e de latrocínios que ficaram em menos de 76,47%. A comparação entre o mesmo período de 2022 e 2023 revelou que os homicídios caíram de 369 para 356 casos. Já os latrocínios, o número despencou de 17 no ano passado para 4 até esta última segunda-feira. As informações são das bases de dados auditadas e fornecidas pelo Núcleo de Estatística e Análise Criminal da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Geandro, para a RWTV Alto Vale, passa aqui. E aí 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 O que é isso?